O que aconteceu nas eleições de ontem? A turma da Cristina Kirchner, que é a mesma de Dilma Rousseff, que é a mesma de Maduro e Chaves e de Fidel Castro, deram um sinal de vida aqui. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá, tendo em vista o que de ruim aparece que deve se concretizar por lá, caso essas eleições realizadas ontem, se confirmem agora.